Pois é, é colocar muito a espiritualidade, que o povo respeite mais a gente, tenha mais compreensão, mais entendimento, antes que eles nos julguem, eles procurarem saber da espiritualidade, o que é uma espiritualidade, como se trabalha a espiritualidade. E eles têm que entender a espiritualidade em si, pelo menos que eu conheço, é a única que preserva a natureza, porque nós trabalhamos natureza, nós precisamos da natureza, nós precisamos do verde, para poder a gente sobreviver, para a gente poder curar, porque a gente cura através das ervas, através das plantas, através dos pões. Preservar o pai terra, preservar a mãe terra, ter muito cuidado, nem que você tenha cuidado só com o pedacinho que você mora, só com o seu quintal, você ter o maior cuidado, o maior zelo por ele, plantar, cuidar dele, chegar de manhã, tirar os pés do chinelo, botar a mão no chão, conversar com ele, para ele expelir toda a energia negativa sua, te irmanar energia boa, para você romper o dia, chegar o amanhã, chegar o depois, como de saúde. Porque nós temos que cuidar da nossa saúde, porque hoje a terra nos alimenta, hoje nós servimos dela, e amanhã a gente vai servir a ela. Então, a gente tem que ser com muita saúde, tanto material quanto espiritual, para que quando a gente for para os braços dela, a gente esteja saudável, para que depois que ela solte outros frutos, solta frutos saudáveis também, para a gente não levar doença nenhuma para ela.